Araras ganhou um novo sistema de bombeamento de água do rio Mogi. Isso deve, pessoal, ajudar muito a manter o nível das represas e fazer com que o município resista ao racionamento durante a estiagem. Os detalhes com o Vinícius Rocha. Mudanças positivas visando um futuro melhor para a população. No momento de tanta escassez de água e racionamento em muitas cidades por todo o país, Araras vai na contramão quando o assunto é manter este bem natural e vital para a população. O novo sistema de captação de água do rio Mogi já está em funcionamento e dá um pouco mais de tranquilidade à população de Araras em relação à falta de água em plena a secura em que vivemos. São 24 quilômetros de dutos que levam a água do rio até a estação de tratamento do Saema, onde a água é tratada e disponibilizada para o abastecimento das lagoas da cidade. Com esse aumento da captação da água aqui do rio Mogi do Iguaçu, nós temos condições de aliviar um pouco a água das nossas represas, preservando as represas até onde a gente consegue. A água lá está sendo preservada nas represas hoje. Utilizamos pouca água da represa para abastecer a nossa cidade em virtude do ganho que nós tivemos aqui. O sistema agora conta com bombas trabalhando em série e não mais em paralelo como era antes. Portanto, é possível captar cerca de 280 litros de água por segundo do rio. Antes, eram 160 litros no mesmo tempo. Com esse sistema, a sobrecarga em cima das represas da cidade fica menor. A ligação em série das duas bombas aumentou em 11 milhões de litros por dia a captação de água aqui do rio Mogi do Iguaçu, passando de mais de 14 milhões de litros por dia para aproximadamente 25 milhões, um aumento de 80% que deve gerar mais água nas represas da cidade. Em tempos de estiagem, uma solução como esta deve ajudar a cidade a passar por este período com mais tranquilidade, mas sem se esquecer de economizar água. Se vai acontecer um racionamento, o futuro vai dizer isso. Mas certo é que a cidade de Araras, o Saema e o prefeito municipal têm ciência de tudo isso, dessas manobras, dessas modificações que nós fizemos em benefício da própria população da cidade. É, isso é investimento. Investimento importante. A gente sempre fala muito de racionamento, de baixo nível de água que abastece a cidade. Então, quando a cidade se prepara, é organizada, pessoal, isso é muito importante. Parabéns à cidade de Araras, que vem se organizando e se protegendo de uma possível escassez. Foi dito muito bem na reportagem, né? Isso só não depende da organização, mas da conscientização como um todo, do clima como um todo, mas a cidade ganha com esse projeto e com esse investimento.